Fala galera, GG, beleza? E vamos pra mais uma raridade, mas antes eu quero pedir o seu like, deixa seu like aí, pô galera, deixa seu like, aperta aí o like aí, o coraçãozinho pra mim, pô. Cada um é, o Instagram é coração, o YouTube é joinha, mas vamos lá, deixa seu like aí lá nas nossas redes sociais pro negócio da engajamento. Todas as nossas redes sociais, segue a gente lá, Alex Fabiano GG, vamos pra raridade, trata-se de um lindíssimo, Fusca Itamar, 1996, Bege Arena, que é o beijinho liso. E é o seguinte galera, esse é o segundo código, esse é vidro verde e tal, mas vamos mostrar, o carro ele tem apenas 58 mil quilômetros, pintura de fábrica, interior impecável, vamos mostrar. Bom pessoal, esse Itamarzinho aqui, o que é legal nele é que ele é um 96, que é o último ano, né, encerra toda a história do Itamar, do Fusca. E esse é o código 2, né, que esse é o com vidro verde e com o desembaçador traseiro e o volante espumado. Esse carro tem pintura 100%, 98% de fábrica, não é 100%, 98%. Ele tem um retoquinho no capô só, passei o espessômetro no carro inteiro, tá? Não tem detalhe esse carro, tem um retoquinho no capô, mas muito bem feito e assim, não era, devia ser risco, porque assim, a gramatura tá na especificação, só que a gente olha, a gente é super transparente aqui, mas olha esse carro que ele é novo. Outra coisa, os pneus, né, os pneus, os pneus Kelly, que é raríssimo encontrar esses pneus Kelly no cabelo. Mostra lá, Eric. Olha lá, quero ver se achar um pneu Kelly hoje de zero, assim, difícil. Bom, os faróis CBE originais, o Eric tá mostrando pra vocês. Sem detalhe, lanternas originais. E olha o que é liso o carro, né, o que é alinhado, o que é maravilhoso. Rodas datadas, mostra lá, Eric. Rodas datadas. O carro, pessoal, não tem detalhe, tá? É, os vidros verdes, tem um adesivo aqui, 1996, mostra aqui. Olha que legal. Eu não sei se esse é original, esse aqui não é original, esse aqui é uma reprodução. Tá? Mas os vidros originais, Volkswagen, verde, security. Olha, pessoal, olha o que é novo esse carro. Olha ele que tá mostrando aí. O carro é impecável. As lanternas originais, Volkswagen, fica bem, bem legal, né? Essa, essa lanterna fumê aí com esse carro, com essa cor, fica destacando pra caramba. É lindo esse carro, viu? Pessoalmente, ele é muito mais bonito do que no vídeo, garanto pra vocês. Vamos mostrar aqui o motor. Olha lá, pessoal. Motorzinho aí, 1600. Ainda tem aí certinho aí as mangueiras todas. É, a entrada de catalisador aqui. O escapamento desse carro ainda é original, de fábrica. Vou mostrar esse carro por baixo pra vocês. Olha o que esse carro é novo. Impecável. Bom, pessoal, o interior desse carro é impecável. Olha lá. Difícil você encontrar um Itamar com 58 mil quilômetros. Que tem um banco desse aqui com anatomia de espuma dessa aqui, ainda com a cor ainda do estofamento. Olha lá. Vou mostrar os selos aqui. Mostra aqui, Ari. A carroceria. Rio. Muito joia, muito joia. Vocês olham só. Com disco, a quilometragem. Olha só, o volante impecável. Tem 56.600 quilômetros. E como eu havia dito pra vocês, esse carro aqui é o código 2. Ele tem o reloginho original funcionando. Tá vendo aqui? Ele tem aqui o ar forçadinho aqui. Ele tem o acendedor de cigarro. O acendedor de cigarro. O térmico traseiro. E o volante espumado. Só muda aqui, praticamente, pro ouro, o estofado. Eu acho que é isso que muda pro ouro. O estofado. E o fundo branco, né? E ele veio... O cara é tão chato, o ex-dono do carro, que ele não quis furar, ó. Aí ele colocou essa caixinha aqui. É um somzinho meio fraquinho, mas pra quem é purista e não quer furar o carro, colocou esse somzinho aí, fazer o furo atrás, nem é na porta. Ele colocou isso aí, eu acho válido. Bem legal, galera. É isso aí, galera. Fusca Itamar 1996, segundo código, 58 mil quilômetros. Impecável. Carro muito legal, muito legal mesmo. À venda, compartilha, curte. Entre em contato com a gente e até o próximo vídeo.